E aí Pra você ligado na Globo, muito boa tarde e a tarde promete ser mesmo muito boa até o começo da noite Um jogão de bola, prometem um dos grandes espetáculos, esse pra assistir com a eletricidade a mil Tô aqui com o Junior, com o Roger, como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber, boa tarde a todos A verdade é que não dá pra você ficar qualificando muita coisa A gente pode qualificar os jogadores que a gente vai ter um grande clássico E aí E aí E aí E aí E aí Está tudo pronto para começar a partida. A gente vai conferir as duas escalações, as informações e a bola rolando. A gente vai conferir as duas escalações, as informações e a bola rolando. O jogo para você ligado na Globo. Vem do Rio Grande do Sul a arbitragem, Anderson Daronco. O Daronco apita com Rafael da Silva Alves e Alexandre Kleinesch nas bandeiras. Tentou dar uma pedalada, vai para cima da marcação. Viu e abre para ele. Foi para o lance individual, driblou o primeiro, driblou o segundo. Vai para o fundo, dominou e bateu. Ela chegou no gol. Gol! Gol! Gol do Grêmio! Gol! Gol! E vai para a rede! Gol! Gol! E abriu o placar no início do jogo. É, a gente estava esperando um bom jogo e os primeiros lances ofensivos foram ótimos. Começa num bom ritmo o jogo, Caio. E esses 10, 15 minutos iniciais é que vai definir muita coisa da partida. Vamos ver como é que as duas equipes reavam. Marinho. Vai levando o time para o campo de ataque. Bola venenosa! E a conclusão vai para fora. Futebol na Globo aqui é emoção. Johnson's Nova Linha Gotas de Brilho. Aí chegou e roubou. Futebol na Globo aqui é emoção. Futebol na Globo aqui é emoção. Futebol na Globo aqui é emoção. Cortes. Posição legal na observação do Bandeirinha. Boa, bola! Michael. Faz ligação direta lá com o campo de ataque Léo Marinho E o Juiz agora marca a falta Léo O lateral vai para o campo de ataque Cruzamento para a área E a tra... E o Jupe! Essa é sempre uma solução Jogar pelo alto Marinho Michael, toca a bola na direita A abertura é boa O Bandeirinha ficou numa dúvida Olhou para o árbitro Vai, vai, vai tu! Corrou atrás O que o senhor achou? O que o senhor achou? E eu... E era dele Fim do primeiro tempo Muito obrigado, Caio Muito obrigado, Abel A gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho Futebol na Globo Aqui a emoção E a bola está em jogo E a bola está em jogo para você ligado na Globo Começa o segundo tempo Jogou para frente Aí o trabalho girou Se movimentando Agora foi boa Leo Jogou para frente Segura um pouco Vai organizar a jogada Fez bem a jogada Vai arriscar o chute Mandou para longe Cruzamento para... Cabeçada perigosa Quase conseguiu cabecear para o gol Passou perto A bola foi boa O torcida gostou da trama Agora ele acertou o passe Falta nele Botou na frente Caiu Falta de jogo Falta com grande intensidade A câmera lenta talvez até amplie um pouco A entrada do jogador Mas não achei que foi para o cartão Bateu para o gol Conseguiu girar Lindo o lance E essa alteração aí Caiu Mexida boa Não é nada a substitução Toda a ponta direita É ofensiva para ele jogar Boa movimentação Deu certo a jogada A posição dele é boa O torcida gostou da ação do zagueiro E agora tenta ser rápido no contra-ataque Meteu boa bola Fez a ação defensiva Na sequência Vem para o contra-ataque E vem com perigo Dá até para bater para o gol O passe foi bom Faz a abertura Cruzamento feito Posição legal Na observação do Bandeirinha Pode ir para dentro E concluir para o gol Maicon Aí tem que tomar cuidado Olha que jogada Mais uma vez ele encara a marcação Tentou o passe Conseguiu o acho Toque de cabeça Mal Cabeçou mal Fica o tiro de meta Boa bola Na esquerda A abertura é boa Olha que boa jogada Cruzamento feito Quarto marca falta E aí Vai levar Sem dúvida A falta bem marcada Que eu tenho que apresentar Tô na cima Este impasse O juiz leva até Que Quarto É que é só Entendeu O jogo Estamos Espereço fazendo Tator de novo Aqui Mas vai acabar logo Isso aí Não foi mais espetáculo As pessoas que estão no campo Não podem ver Termina a bola Ele é fim do fim do jogo Boa bola Boa bola Obrigado.